Na verdade, não se chegou a uma definição. O que nós colocamos e tínhamos acertado com o setor, tanto da indústria quanto com as produtoras, é que a gente iria refazer o levantamento do ad-stop. A Conab reexiste no final de dezembro, fechou os números e os números que foram postos confirmou com o que vocês já sabiam, são cerca de 2.200.000 a 2.400.000 toneladas. Então é isso. Infelizmente, como eu queria trabalhar muito para chegar a uma convergência, o setor e a indústria, porque os dois são importantes. O Ministério da Agricultura defendeu o produtor, mas entende também que o abastecimento é importante, a indústria é importante porque ela consome e vende lá fora o produto com valor agregado. Então, se chegou no consenso, o que nós vamos fazer como Secretário de Política Agrícola e a nossa equipe técnica? Nós vamos agora encaminhar o ministro Blasio para o levantamento e relatar o que aconteceu aqui e a decisão vai ser uma decisão de governo. Se libera a importação... Agora, uma coisa produtora pode ser ter. Se liberar, nós vamos liberar com critérios muito rigorosos e nós vamos estar muito atentos para não prejudicar o produto. Mas vocês deram algum prazo para eles aqui? De quando o ministro estiver decidido? Não, não vai dar nenhum prazo. O prazo terminamos hoje. Um prazo que nos tinha acertado, vocês são do seu nome também, que nós iríamos concluir o levantamento de sábado feito pela Conar e que, na sequência, nós iríamos reunir todo o setor. O que eu posso falar para vocês é que os números são esses. Os números são esses levantados pela Conar. São questionados que nós aceitamos e eu coloquei, inclusive, um prazo ali. Esses números que nós apresentaram. Infelizmente, não apresentaram. Então, nós vamos seguir a hora de pautar o governo que o estoque é isso. Agora, a falta de um consenso, secretário, a posição do ministério é pela promoção da importação? Não. Nós vamos fazer... A Secretaria do Comitê de Cabrinha vai encaminhar ao ministro o estoque conforme combinado. A decisão do ministério vai ser firmada pelo ministro. Agora, se os produtores são contrários, qual foi a alternativa apresentada por eles, então, se não a importação? Pois é, não tem mercado. Pessoal, vamos ser bem sinceros. Eu não preciso... Vocês conhecem o meu perfil de trabalho. Historicamente, o Conilhão tinha uma diferença de 40% a 50% se comparado com o Arado. Hoje, o preço está igual. Quer dizer, subiu muito. Isso é sinal de falta no mercado. É a mesma coisa que vocês acompanharam a questão da indústria, da falta de abastecimento de milho. Nós defendemos a produção de milho e o elo da cadeia que é importante na produção é a indústria. A indústria vende com valor agregado. Nós não podemos... Sim. Amém. Legenda por Sônia Ruberti